A Vida de um Livro A Vida num Livro O Livro da Nossa Vida Bom dia Paula, bom dia igualmente para os nossos prezados ouvintes. A minha sugestão de leitura para esta semana é Cartas de um Sedutor, Dilda Ilst, editado pela Campo das Letras, com o preço de 10,15 euros. Ora bem, Cartas de um Sedutor é, antes de tudo, desordem e desafio. Espécie de ajuste de contas da autora com as suas pulsões e fantasmas, fantasias sexuais que parece querer sublimar. Memórias de uma infância na qual o incesto se insinuou, resvalando nas margens do desejo, de uma evidente violação que se deixa de ver perturbadora. Menina arrastada para uma relação promíscua, permissiva, de uma violência, Aquilda Ilst mostra conhecer, assumindo-lhe o excesso. Apesar de mimar as regras básicas dos romances libertinos do século XVIII, a precipitar-nos no lugar do delírio para logo retroceder através da manualidade mais absoluta e absurda. Cartas de um Sedutor é, pois, um livro nestas obras de pornografia pensada dialeticamente como uma injunção do mercado livreiro na liberdade do artista, também como num lugar de resistência da imaginação autocriadora contra a podicícia e o moralismo das sociedades conservadoras. Cartas de um Sedutor representa, ademais, as bases da poética que orientam o conjunto das obras de Ilda Ilst e não apenas as que fazem parte da série obscena. Trata-se de uma poética de personagens sem histórias definidas, sem biografias individuais nítidas, sem mesmo profundidade psicológica, mas que desdobram como formas breves de voo de uma inteligência radicalmente percustradora que não admite separar pensamento e existência. Cartas de um Sedutor. Ora, uma boa semana, boas leituras dessas e de outras, e não se esqueçam, ler prejudica gravemente a ignorância. Boa semana, caros ouvintes. A vida de um livro A vida num livro O livro da nossa vida